E aí galera, beleza? Salve, salve, nação Fifeira, Paul Lugrappel Games Estamos juntos, mais um vídeo de Pack Open Último, último vídeo, prometo que é o último Mano, eu adoro fazer Pack Open, cara Adoro fazer Pack Open Mas vou começar apertando, ouro prime de jogadores Vamos ver se a Yeezinha vai, né? Fazer um negocinho certinho dessa vez São 10 packs, Doni São 10 packs, beleza, já estou esperando que ia ser isso aqui mesmo Vou fazer o seguinte então Porque a Yeezinha, mano, é um negócio interessante Vocês não tem noção Vocês não tem noção Deixa eu mandar esse menino pra lá Esse aqui pra cá Esse aqui pra cá Pronto, né, mano? Vou mandar agora aqui E vamos que vamos O que que acontece? A Yeezinha é uma empresa Todo mundo sabe o que ela é, né? A palavrinha começa com M, né? Então ela pensa assim, né? O cara tá guardando Pack Não é falso Pack do cara Só que a gente tem uma maneira De tentar desfazer isso, né? Não é que toda a vida vai dar certo Mas às vezes dá Então a gente pega E faz o esquema Entendeu? Sai da conta Entra pelo Cifra Pontes Canta musiquinha Mano, tem gente que diz Ah, isso não dá certo Foi pro cara tirar alguma coisa O cara vai tirar Mano, é verdade Ontem eu abri o pacote do Do Na minha segunda Na minha conta secundária E tirei o lockout Entendeu? Então é verdade Isso não é mentira não Mas eu acredito Que quando você sai Que volta Atualiza mesmo de verdade O mercado aqui, né? O A loja, né? Vamos ver então Se vai melhorar Já começou a descer Talão Já não tava descendo, né? Um bom tempo Começou a descer Emissão de parede Seja a irmã É o Draxler Draxler na barada Vamos ver aqui O que que vem agora Junto com o Draxler Mega Pack open Na conta do meu Brother Adelto Mano, você é louco É muito pack Muito pack, Brasil E agora Vamos pro próximo pack Faltam oito ainda Faltam oito Prime Raro Vamos abrir o mega pacote Então Mega pacote O merda pacote Apertei Manda pra nós Agora vem, hein? Agora vem Eu falei que vinha Uma cartizão da massa Rapaz Vamos ver quem é Alemão S.A. O Mila de novo Já tirou ele Eu também Ai, ai, ai Mas tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Pra começo, né? Pra começo Vamos torcer pra que você Renegociava também Que ele vende antes De terminar o evento, né? Tá ruim não, tá bom Beleza Vamos lá Vamos lá então Pra ver se é negociável, hein? Pra ver se é negociável Como vocês sabem Eu não sei editar A gente não vai cortar Essa hora que eu li No celular Eu acho que essa É a identidade do canal, né, guys? Vamos ver então Aqui se vem É inegociável A gente deu sorte Que é inegociável, mano Aí a gente vai mandar Um negociável pro clube Era aqui que eu tinha medo De vir alguma coisa errada Mas tá aí Deu certo Pô, não olhei os outros De novo, mano De novo Foi mal, né? Não deu pra olhar os outros Se eram negociáveis Mas tá aí Ó a cartezinha, hein? Trocamos aqui Deu certo, hein? Vamos lá então Vai que ensina a oferenda Esse aqui, hein? E nós vamos fazer assim, ó Não faça isso com bronze não Mas Opa Olha a irmãzinha aqui Não, mas deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto, pologa Vamos fazer a mandinga A mágica Só pro dado, pologa Vamos que vamos Pacote Vamos abrir outro Pega o pacote Será, mano? Será, mano? Aí ele vai mandar, mano? Outro acalte? Outro mega pacote? Será, mano? Será? Não, mandou Aí também é demais, né? Pologa Isso aqui é demais Nem telão desceu Fui pedir demais, ó Aí ela não mandou, né? Tá bom então Fazer o que, né? Deixa eu ver aqui O que que vem Vai ver uma porrada De coisa aqui Que Repetida Que é uma beleza Deixa eu ver aqui Se tem coisa negociável Esses aqui Estão começando a vir Inegociáveis, hein? E eu vou começar A mandar tudo simbora, mano Porque Só tem quatro espaços ali Eu só vou botar Se for uma coisa muito top Que ele tenha repetida, né? Entendeu? Ele me autorizou A fazer isso, né? O bom é isso Que ele me autorizou Então eu só vou mandar Se for algo muito top mesmo 3.500 moedas Das vezes que eu não olhei A gente deixou De ganhar esse dinheiro Então tá aqui Eu tenho dois Mega pacotes raros Um pacote ultimate Um prime eletro de jogadores E um pacote eletro De jogadores raros Eu vou abrir logo Esse pacote eletro De jogadores raros Porque geralmente Vem o caute Mais um ocaute Esse aqui é do bom Mais um ocautezinho Da massa Italiano O MC Verratti Italiano O MC A gente já se liga Que é o Verratti, né? Se vender agora Esse do evento Já dá uma granazinha, né? Não sei nem se é negociável Vai dar uma granazinha Deixa eu ver aqui Se é negociável Se for negociável É top, hein? Se for negociável É da hora, hein? É negociável Vai dar uma granazinha, hein? Negociável Eu tô mandando aqui pra ele Porque aí qualquer coisa Ele já vai vender Antes de terminar o evento Aqui pra ganhar uma grana Né? Fazer uma granazinha Isso aqui eu vou mandar Simbora, mano Vamos lá então Pro próximo Agora o bicho pega, hein? Agora chegou a hora De separar as crianças Do menino Tem um Prime Electro Aqui ainda Prime Electro Mais um ocaute, mano Prime Electro Mais um ocaute Vamos lá, vamos lá Paciência, guys Esse vai ficar um pouco Mais comprido Mas já tivemos dois ocaute Já tivemos dois ocaute É hora de imitar, hein? É hora de imitar Ah, eu troquei a blusa Será que é a blusa? Tamo junto, hein? É hora da mitada Agora vai Eu já tirei muita coisa boa, mano Com essa blusinha da Adidas aqui Vamos lá então Ó Ah, vou deixar do jeito que tá lá Vou deixar do jeito que tá lá O jeito que tá lá Que tá dando certo Deu certo na bagaça Vamos lá, então Um pacote Prime Electro De jogadores Esse também é bom Esse também é pack bom Oh my god Recraft Acabou de se inscrever Não teve o caute Recraft Valeu, Recraft Tamo junto, mano Obrigado pela inscrição Deus abençoe Ó Ó Boa Bernardo Silva 84 Show Quarto videozinho aqui Tá superando a expectativa, hein? Quarto videozinho aqui Tá top, hein? Vamos lá então Pra ver o que que vem Vamos lá então Pra ver o que que vem Donniei, Donniei Manda um icon pra nós Donniei Manda um iconzinho pra nós Donniei Que aí dá filé demais Vamos lá, vamos lá Vamos lá, o Bolotinha já mandou o salve dele ali Cês escutaram, né? Bolotinha aqui Que tá ali dormindo Mano Chegou a hora de separar o menino das crianças Só tem quatro packs Eu vou abrir o mega pacote agora, hein? Mega pacote Trinta itens Trinta e o dezoito raro É agora, Donniei Ainda tem um pacote junto de jogadores raros Um mega pacote raro E um pacote ultimate, hein? São os quatro que tem que vir alguma coisa São os quatro que tem que vir alguma coisa É mais um acaute Mais um acaute Vamos ver aqui o que que vem Vamos ver aqui o que que vem S.A. Brasileiro Firmino Boa Se for negociado dá pra vender Se for negociado dá pra vender Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Negociável Show A vende agora enquanto tá rolando evento Vocês viram o tanto de contrato, mano Que mandaram aqui agora Cê é louco Será que esse savite aqui tá valendo alguma coisa, mano? Sei não, hein? Vamos mandar tudo simbora Vamos mandar tudo simbora Ele só tem três espaços lá, mas é dois, mano Tem três, pega aqui, pode ver com a coisa repetida Agora sim, hein? Agora sim, hein? Vinte e quatro, ó Ramon Sayajin Acabou de seguir o canal lá na Mixer Valeu, Ramon Obrigado por seguir aí, mano Então vamos abrir um pacote junto de jogadores raros Teve um acaute Mas aí eu não apertei o bronzezinho pra bugar a parada, né? Mas tá bom Não teve acaute nesse Só desceu o telão É goleiro do Chelsea É o que, pai? Quepazinho da massa Quepazinho da massa Por enquanto esse vídeo tá ficando top, mano Tivemos aqui praticamente o quê? Um, dois, três, acaute, foi? Foi um, dois Três acaute Show Vamos lá então, né? Vê se ainda vem alguma coisa, hein? Caramba, viado, e agora? E agora? O que que se faz aqui? Esse aqui vale a pena mandar pra lá, né? E esse aqui também Aí eu vou ficar como, né? Se vier alguma coisa repetida Eu sabia que nesse aqui poderia vir, hein? Então tá aí, mano Vou ter que mandar-se embora 7.500k, velho Meu amigo Mandei Como disse pra mandar, mandei Só tem um espaço lá, só Um espaço, eu tenho dois pecos pra abrir ainda Vamos lá então Não abriu um neymazinho de prata? Pauferenda, pauferenda Olha o farinandezinho Olha o farinandezinho da EA Vamos lá, vamos lá, vamos lá Um pratinho aqui Show, show, show Já pulo Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Aqui vem A demora que é uma beleza Se tá bugando é tudo Aguardei Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Mega pacote raro Mega pacote raro Mega pacote raro Doniê, a ocaute é aqui, hein? A ocaute é aqui, hein, Doniê? Não teve a ocaute aqui, mano Será que é no ultimate, velho? Só desceu o talão Não desceu o talão O Ziyech de meia agora Oitenta e quatro Cartinha bugada desse cara, mano Ele tem um oitenta e nove Que eu vou dizer, viu? Só não linka com ninguém Só com o Icon Ó Vai dar aqui no elenco Porque tem a porrada de jogador repetido Mano do céu Vou mandar só o Ziyech pra lá, mano O resto eu vou dar aqui que saiu Caraca Vem aqui que saiu no resto Então tá aí, galera Vamos pro final, né? Pro finalmente, né? Passamos aqui dos doze minutos já Pacote ultimate Eu só saí daqui e cantar o FIFA Point Que é pra gente poder mitar, hein? Vou comprar FIFA Pointes Pra tirar José Fontes E não vai vir mais nada, não Além deste pack ultimatezão Vamos lá, então Trinta itens Trinta ouro Trinta raros Pack ultimatezão Este eu acho que é inegocial Mas minha ocaute Não veio o ocaute Mas é uma cartinha roxa aqui É atacante do lado da liga inglesa Cadê o cara? Não aparece não de trás? É um herói É só um herói Ele não aparece de trás não Ele só é um herói Mano do céu Ultimate ele ganhou um herói Tá bom Beleza, então Acho que aquele pacote negociável Tava no cemitério, mano Ele não tinha tirado nada Não vale, né? Esses caras É negociável ou não, né? É não negociável, tá vendo? Então tá aí, galera Pacote ultimate Vamos ver aqui o que dá pra rentrocar por dinheiro aqui Galera, eu vou ficando por aqui Pro vídeo não ficar tão grande, né? A gente vai lá aqui que são essas cartas mesmo Então peço a vocês que se inscrevam no canal Beleza? E curtam Comentem e compartilhem os vídeos Ajuda muito a gente ficar mais conhecido ainda Beleza? Não sou um crocodilo da Crocodilo Games Não sou um bonito da cara feia igual o Rodrigo Mas eu tenho a cabeçora do Lays Tamo junto, pessoal Beijo no coração Até a próxima Esse vídeo foi top Tamo junto Fui! Tchau